Vim dizer, vim dizer que sou forte, me desejei boa sorte, tô a fim de sentir. Estou aqui pra fazer a folia, trago paz e alegria, me querer sentir. Se aqui é o Valdejões, chego para ficar, eu quero te sentir, eu quero te amar. Se aqui é o Valdejões, chego para ficar, eu quero te sentir, eu quero te amar. Meu prazer é fazer a folia, se eu sou da Bahia, trago paz e união. Estou aqui pra fazer a folia, essa é a minha alegria, essa é a minha missão. Se aqui é o Valdejões, chego para ficar, eu quero te sentir, eu quero te amar. Se aqui é o Valdejões, chego para ficar, eu quero te sentir, eu quero te amar. Se aqui é o Valdejões, chego para ficar, eu quero te sentir, eu quero te amar. Se aqui é o Valdejões, chego para ficar, eu quero te sentir, eu quero te amar.